Tá aí meus amigos, 150 montada novamente no capricho daquele modelo, já fiz alguns testes nela, comecei a regulagem né, já fiz uma boa parte de regulagem. Tá acabando o dia, já tá escurecendo, eu vou mudar o ponto do comando ali, vou ajustar um item que eu acho que precisa. E vamos pra pista novamente, pra vocês entenderem, essa moto ela tem 212 cilindradas, bem preparadinha assim, nos mínimos detalhes né, um cabeçote feito, bem dizer, tudo que dá né, nas válvulas originais, molas especiais pra girar mais RPM. Eu fiz um teste nessa moto, andando agora, e ela tá girando muito bem, seus 10.900 RPM, então se ele for botar essa moto no racha, ele pode colocar pra girar os 10.900 RPM, e tirar um peguinha de boa que esse cabeçote com essas molas foi feito pra isso. TBI de 300 pra dar conta né, das 212, eu vou calcular, pra ver se eu não tô falando mentira, e vou arrancar tampa de válvulas aqui, que eu preciso mudar o comando. E olha só o que eu preparei, vou fazer um videozinho com a GoPro, essa GoPro aqui que eu adquiri, ela tem velocímetro, então eu vou colocar a velocidade GoPro. E pra vocês entenderem, essa ferramenta aqui, ela mede velocidade real, então não dá pra comparar com velocidade de painel e outra, esse painel não tá funcionando, e não se compara com GPS de celular. Isso aqui marca real, então sempre vai marcar a menos que o painel ou que o seu aplicativo. Então sempre quando tiver o valor aqui, vocês podem adicionar 10% a mais, é o valor que vai dar de painel na sua moto aí. Então eu acho que vai sair o videozão, se nada der errado. Vou mexer no comando aqui, rapidinho. Tava 10, soltar a tampa de válvulas. Bora tirar. Lembrando que no vídeo anterior, eu fiz o enquadramento desse comando aqui no disco, tá meus amigos? Fiz a leitura e o enquadramento desse comando no disco, e mesmo assim vou ter que alterar o enquadramento. Eu quero dar esse pelinho no comando, porque vai dar uma bela de uma ajuda. E esse motor aqui, falar hein, que top véi, esse tipo de preparação aqui que é CRF com virabrequim de 160, é perfeito pra quem quer um motor forte e curtir o dia a dia com essa motoca. Aqui o cara tem que ser ligeiro, segura a moto levantada, porque senão cai óleo, já puxa pra um lado. Aqui o comando, pra quem não sabe o que é enquadramento de comando, é como se fosse o relógio da moto. Aqui eu mando como se fosse um despertador, que hora eu quero que ele acorda, que hora eu quero que ele dorme, mais ou menos isso. Só pra vocês entenderem pra que serve o comando, ele é o relógio do motor. Ele não vai compensar se tiver uma má preparação na parte de baixo, mas ele vai te trazer muito resultado se toda essa parte aqui tiver sido bem preparada. Então, bora terminar. Agora, já mexeu no ponto, lembra de apertar bem. Bora montar, ligar a moto, ver se deu tudo certo. Vai dar tudo certo, porque eu já fiz pré-montagem. Esse motorzinho pode girar muito. Vamos ver que ele vai render numa pista longa. Porque o teste que eu fiz é na pista curta. Montada e pronta pra testar novamente. Todos os equipamentos, nem sei onde que liga a câmera, vamos ver. Aqui. Ó. Eu tava vendo sobre ela e tem que ficar aceso essa localização aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Tem que ficar aceso a localização aqui. Sinal que vai ligar o GPS. Aí vai marcar a velocidade depois na edição do vídeo. Essa moto aqui tá top. Cê tá doido. Olha isso. Clica no link ali na descrição e vai direto pro meu Instagram. Que lá eu posto conteúdo diário. Que lá eu posto conteúdo diário. Rapaziada, vai tirar uma brincadeira Xande vai com o carro dele Do lado pra medir Chegou um parceiro Maicon, com a sua CBR 150 E aí meu parceiro Muita não Ah, dá né Deu pra ver passando lá do lado de lá Rapaziada, vamos testar aquela ali Aí eu mandei mensagem no grupo O Maicon encostou O que tem na moto aí? Tem alguma coisa diferente do original? Original e escapamento Em relaçãozinha Dá alguma coisa de velocidade já? Deu um becainz a mais Ah, então vamos lá Rapaziada, aí eu tô filmando com a GoPro Tá aqui no guidão E vamos testar a moto pra ver qual que é a velocidade Lembrando, né, que não é racha Só tô testando É É, porque eu tenho que entregar a moto pro meu cliente Então eu tenho que testar pra saber o resultado O que que deu? O pneu tá furado E tá mesmo a mão aqui, ó Põe aqui, ó O pneu também parece barriga de cobra É slick, você é racing mesmo, né? Não é nada, pô Rapaziada, deu ruim O cara furou o pneu só pra não ir, véi Vamos lá, ô Maicon Marche 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 Oi Oi Vamos indo, depois ele manda a mão É mais pra testar, né? Deixa eu mandar a mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá